É Paraná bonitão, os moleque louco e pá Chicote estrala mesmo, pode acreditar E os monstrim cresce Nós não quer só internet, cansou de andar de bike Que é meio atão, esquece Trampar, que isso? Salário nem tá rendendo Nós não quer só comida e pagar aluguel, vai vendo Vai optar pra piqueira da esquina Mais de quinhentos no bolso quase todo dia Cabelinho na régua, agora sou enxergado Quando eu passo com o titânio da Ford Rebaixado, Denis Mizuno De um barão no pé, bolso lotado de dinheiro Olha o sorriso das mulher, cadeia, vixe Nem quero pensar nisso, mais tarde posso estar lá São ossos do ofício, nós quer vista pro mar Lazer e matinhos, tira chifra igual playboy Nos melhores condomínos, melhores vinho E elas percebam o cu, não gosta de bandido, né? I love you Dinheiro pra caralho, jóias, meninas lindas Me sinto Dom Juan, nas ilhas Maldivas É só molecote em busca das azul No Paraná, só os forte, no crime eu sou mais um Sonhador, sofredor e ligeiro O jogo é sempre o mesmo Mulher, poder e dinheiro É só molecote em busca das azul No Paraná, só os forte, no crime eu sou mais um Sonhador, sofredor e ligeiro O jogo é sempre o mesmo Mulher, poder e dinheiro Mas o dia, o sol já raiou há algum tempo No pateque meio-dia, acorda pra cuspir, vai vendo Já joga bola, põe aquele um na seda Ela toda gostosa, de lingerie preta E promassagem, banheira de espuma Pétulas de rosa e incenso A lua, mora pra praia toda linda De Juliette, a gata Lá nos Red Bull e aquele verde Meu chapa, sou malvadão E elas gostam disso Dinheiro e poder, se sente com um bandido Ela de quatro, rebolando aquele rabo pra mim Gosta de tapa, puxão de cabelo, ser xingada, enfim Menina novinha, mulher, no quarto nua Gosta de transar no carro, louca de bala na rua Depois de tudo isso, um trago no Malboro Tu fica linda, com os meus barbantes de ouro Cheguei no topo, casaca, rua e lancha Dinheiro pra caralho, espalhado em várias contas Quem sabe um dia, me aposento neguinho Mas o final é sempre o mesmo Preso ou morto, enfim Só molecote em busca das azul No Paraná, só os forte no crime Eu sou mais um Sonhador, sofredor e ligeiro O jogo é sempre o mesmo Mulher, poder e dinheiro É só molecote em busca das azul No Paraná, só os forte no crime Eu sou mais um Sonhador, sofredor e ligeiro O jogo é sempre o mesmo Mulher, poder e dinheiro Essa é Inverso Record Deus abençoe